Fala aí pessoal, mais um dia de parque, dia de Island of Adventures hoje aqui no Universo Studio. Vamos lá, vamos pro Hulk, pro quadribol do Harry Potter, vamos nos divertir hoje pra caramba. E ainda mais, a noite a gente ainda vai participar do Halloween daqui. Deve ser show de bola, só tem na época de outubro mais ou menos. Então vem com isso, vai ser muito bom hoje. Então a gente tá indo direto pro Harry Potter, lá pro castelo de Hogwarts, pra não pegar muita fila e conhecer por dentro do castelo. Aí depois a gente volta pro início de parque, pra começar a explorar o parque. Tem mais fila, bora ver essa ideia. E aqui estamos em Hogwarts. Olha que perfeição esse castelo. Oh, congratulations. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acabou de sair aqui da atração do castelo de Hogwarts. E aí E aí E aí E aí E aí Acabamos de sair aqui do Hulk, fazia muito tempo que a gente não tinha ido, muito top, eu acho que disparado é a melhor atração aqui do parque, show de bola, show, show de montanha. Caraca, eu fui pegar aí. A primeira vez só foi eu conseguir um Simpsons grande, ah não, foi o Rei Leão. Agora, na segunda ele errou todas, bora ver a terceira vez que ele vai nesse brinquedo, brinquedo, sei lá o que que é, ele tem que sentar dois pra ganhar o Minion, bora ver, só dois. Meio da rua aqui do Island Head, de Ventress, pessoal, ficando fora dos personagens, amados. E aí, a gente se retirou com a gente, eu não sei, 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 eu não sei. Eu fiz uma foto com o Wolverine e mais dois personagens que eu não sei, eu não sei, eu não sei, são as amigas da Mulher Maravilha lá. Muito legal. Acabamos de ir no brinquedo que eu filmei pra vocês agora. Olha, eu tô ensorpado agora. Disso porque eu não queria me ensorpar, trouxe até um saquinho, um dígito pra me cobrir, mas não deu certo não. Só salvei meu tênis, ainda bem. Mas a gente tá tudo molhado. Então venham preparados pro Island of the Ventress quando vocês vieram. Agora a gente vai no King Kong, uma atração nova aqui. Muito bonito aqui o local. Saindo aqui da atração da King Kong. Muito top. Eu acho que essa atração foi inaugurada em julho de 2017, pessoal. Porra, vale muito a pena, é muito real. Então fica a dica pra vocês virem. Muito legal, muito legal mesmo. Pra vocês que se encharcam aqui, ou vocês compram uma toalha na loja, ou vocês tragam roupa nova e toalha, ou vocês não se dryam. Que vocês pagam 5 dólares, e fica mais ou menos 3 minutos jogando vento quente. Mas não ajuda muita coisa não. A gente tá todo molhado ainda. Então fica a dica aí. Eu acho melhor trazer coisa do hotel. Toalha e sacola pelo menos aí. Eu trouxe aquelas 50 litros pra, pelo menos, manter o pé seco. Pra mim é mais. É muito importante ficar com o pé seco. O resto vai secando com o tempo. Se vocês estranharem alguma parte da estabilidade do vídeo, é porque eu não trouxe estabilizador hoje. Já tô muito cansado, cara. A gente traz muito bagulho, e andar mais de 10 quilômetros por dia, fica moído. Ainda mais o ombro aqui, ó. Ficou o dia inteiro carregando alguns chiflises, espero que lhe dê pra fazer boas imagens, mesmo assim. Tô tentando deixar o estaco o máximo possível. Vamo lá, vamo lá. Se você olha, se você está com 9 ou 10 minutos, oh, eles estão tão animados, mas eu acho que alguém está cair. E aí, vamos lá. Ah, não! Estamos aqui no CityWalk, vamos experimentar essas belezuras aqui ó, que são feitas aqui num negócio de chocolate novo, aqui está no CityWalk, amara que seja gostoso, está tão bonito, 9 dólares cada um, espero que valha a pena. We used to be kids in the back seat, wasting time, talking about high hopes and daydreams, never thought love, never thought life could take us far beyond what we believed, as long as I got your love next to me, better than I used to be.